Mixe Magazine recheado de opções pra você decorar a sua casa neste Natal pagando pouquinho, gente, a partir de R$4,99 você tem várias opções de enfeite pra deixar aí na sua árvore de Natal, seja ela pequenininha, média, grande, do tamanho que você quiser então tem enfeites natalinos, festão, tem também várias opções em laços, ursinho, papai noel, grilanda, pisca-pisca, bola de Natal, enfim, tudo aqui, tá bom? e olha, ah, também tem árvore, e olha, tem muita variedade mesmo, e precinho tá show de bola lembrando que, além dessa parte de Natal, você encontra uma grande variedade de produtos diversos aqui já mostrei e vou ressaltar, maquiagem, pra quem ama, tem muitas opções em maquiagem, tem tudo, gente, sombra, blush, base, corretivo, o que você precisar com preços ótimos também, e é claro, aquela variedade que a Mixi gosta de trabalhar pra você que tá pensando já aí, ó, em 2023, aquela parte de papelaria, volta às aulas, aqui você encontra também um setor muito especial e como você tá vendo aí nas imagens, nós colocamos os produtos nos organizadores bem legais de acrílico e esses organizadores você encontra também aqui na loja, gente, são super funcionais, tem muita variedade e aquele preço super bacana a gente tá aqui na rua 30 de julho, número 53, bem no centro lembrando, gente, segue no Instagram que sempre tem novidade por lá, arroba Mixi Magazine